Música Hoje, direto aqui da Casa Máxima, eu estou nesse quarto aqui maravilhoso que faz parte das ambientações aqui da loja para mostrar para vocês a confecção de colchas, pezeiras, capas de travesseiro, a cabeceira de cama estofada tudo isso aqui direto da Casa Máxima, gente olhem aqui essa pezeira, que ela tem os dois lados, então dá para a gente usar ela dos dois lados e olhem o que é esta colcha aqui, também com os dois lados então tu tem duas colchas que tu pode usar, não é? com dois motivos diferentes, mas no mesmo produto essa cama aqui, foi toda ela feita aqui olhem aqui, gente, olhem o que são os tecidos com a vantagem que esses tecidos são todos, todos à pronta entrega e se você quer também uma cabeceira estofada a Casa Máxima é experte nisso dá para providenciar também a cabeceira estofada e claro, daí em função da colcha a gente pode fazer a cortina, o reposteiro tudo combinando a Casa Máxima tem um mundo de tecidos e eles confeccionam além dessas colchas aqui, que são lindas eles confeccionam cortinas aqui tem os tecidos todos a maioria deles, assim, a pronta entrega 90% deles são a pronta entrega almofadas prontas e aqui a gente se acha para vestir a nossa casa além disso, nós queremos fazer uma chamada muito especial para os tapetes a Casa Máxima trabalha com tapetes também tapetes de todas as procedências tem desde tapete persa, tapete industrializado e eles estão de 30% a 50% de desconto, isso no prazo então está super valendo a pena vir aqui, adquirir o seu tapete fazer a sua colcha agora as pessoas começam a preparar a sua casa para a praia então eu acho que vestir a casa com Casa Máxima é demais a Casa Máxima fica aqui na Benjamin Constant mas você encontra também Casa Máxima na Venceslau Escobar para o pessoal que mora na Zona Sul a Casa Máxima, ó gente, é tudo isso aqui, ó até lá o fundo e aqui a gente encontra o que tem de mais moderno em tecidos e as últimas tendências em decoração então vem você também aqui para a Casa Máxima a Casa Máxima e a Casa Máxima a Casa Máxima a Casa Máxima e a Casa Máxima